Quando a lua tentar me encontrar Diga a ela que eu me perdi Na neblina que cobre o mar Mas me deixa te ver partir Um instante, um olhar E o sol acordar Por detrás do seu sorriso Me fazendo lembrar Que eu posso tentar te esquecer Mas você sempre será A onda que me arrasta Que me leva pro teu mar Sinta a calma em volta de mim O teu vento vem me perturbar Me envolve, me leva daqui Me afoga de novo no mar Um instante, um olhar E o sol acordar Por detrás do seu sorriso Me fazendo lembrar Me fazendo lembrar Que eu posso tentar te esquecer Mas você sempre será A onda que me arrastar A onda que me leva pro teu mar Me perdoar Me perdo nos teus olhos Abra o teu mar Abra o teu mar Me envolve, me leva Me perdoar Me perdo Me perdo Me perdo Se voltarei Se voltarei Se voltarei Qual a tolda Ouztarei Se voltarei Yo-mail